30 empresas de calçados de Novo Hamburgo foram selecionadas para participar do estande coletivo do município na feira Zero Grau em Gramado. O evento é um referencial do setor coureiro calçadista brasileiro. A Zero Grau é uma feira focada em lançamentos, moda e tecnologia, que antecipa as novidades e tendências das coleções de outono e inverno em couro e calçados. Empresas do ramo se preparam com a expectativa de um bom faturamento. Neste ano, 30 empresas de Novo Hamburgo, como esta, foram selecionadas para participarem da Zero Grau. As empresas participantes do estande coletivo do município terão espaço especial para exporem seus produtos e também receberão logotipo para identificar a marca. A feira é uma boa oportunidade para quem visa ampliar os seus lucros. As empresas participantes do estande coletivo de Novo Hamburgo recebem um programa de incentivo da Prefeitura Municipal para que, além de exporem na feira, recebam também uma capacitação, muito benéfica para o desenvolvimento da empresa na cidade. Para nós, empresários de pequeno porte, é de fundamental importância que a Prefeitura tem nos oferecido, que é as exposições nas feiras, tanto as feiras aqui do Sul quanto São Paulo. Para nós é o momento de tu mostrar o teu produto, abrir novas praças, novos clientes e isso aí para nós tem sido fundamental, para a nossa empresa que incrementou bastante o faturamento, a empresa melhorou bastante os seus produtos, investiu em qualidade, tudo em função desse investimento que a Prefeitura tem nos oferecido. É importante também a participação dessas empresas nas feiras, porque os pequenos empresários do setor coletivo assadista, dificilmente eles teriam condições de sozinhos fazerem em frente com as despesas de uma feira. A Prefeitura de Novo Hamburgo patrocina para as empresas de Novo Hamburgo, que tem a sua sede pelo menos um ano em Novo Hamburgo. O setor coureiro calçadista em Novo Hamburgo é um dos setores mais ativos na cidade e a participação nas feiras, além de trazer uma alta lucratividade para as empresas, também movimenta a economia hamburguense. Na feira, no ano passado, na Zero Grão, foram comercializados em torno de 1 milhão e 600 mil reais do setor coletivo assadista, só no estande de Novo Hamburgo. Este ano, a nossa perspectiva é que já alcançaram em torno de 2 milhões de reais. Novo Hamburgo costuma se destacar nas feiras em virtude da qualidade dos produtos. As empresas da cidade já se preparam para levar aos estandes um produto moderno e com muita qualidade. O segredo da nossa marca, desde que a gente começou a expor em feiras, é sempre trazer coisas diferentes para o público, para o consumidor, enfim, para o lojista, ele se sentir bastante atraído pelo nosso produto.